Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse no YouTube, quem tá falando é o Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Mortal Kombat 11 Por que que vamos falar de Mortal Kombat 11? Porque vamos ter aquele evento, aonde eles vão mostrar o primeiro gameplay oficial Agora essa semana né, a semana aí do dia, de dia 13 né, já é domingo, domingo do dia 13, semana do dia 13 até o dia 18 vamos ter o evento aí Eu não vou me lembrar a data precisa, porém eu vou trazer minhas impressões assim que eles lançarem o vídeo aí na internet E o vídeo que eu tô fazendo hoje ele é um pouquinho mais rápido, mas é pra dar a minha opinião, não que importe para alguém, mas se você está assistindo pode ser que você queira ouvi-la Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o que eu achei do novo visual do Scorpion né, porque a gente sabe que ele deu uma leve mudada do que a gente está acostumado Leve mudada mais ou menos, é uma boa mudada do que a gente está acostumado a ver nas outras versões de Mortal Kombat que foram lançadas ao redor dos anos Nessa versão nova o Scorpion ele tem além de alguns detalhes em vermelho, ele também tem algumas braçadeiras de metal, umas ombreiras de metal Que não são muito características, pelo menos não que eu me lembre né, não são muito características do personagem que a gente via por exemplo nos Mortal Kombat anteriores Não foi o que a gente viu muito no Mortal Kombat 10 e etc Agora o que eu queria comentar é o seguinte, eu não sei como isso afeta os fãs da franquia, por quê? Porque pensando do ponto de vista inovação, pensando do ponto de vista quero mudar, quero mostrar alguma coisa legal, quero mostrar um negócio diferente Eu acho que funciona, eles estão mudando o personagem para trazer um novo visual dele, afinal de contas é uma nova história, é uma nova, pode ser uma continuação Porém é algo diferente, não é algo que a gente já estava vendo Porém uma coisa que me incomoda, e isso é algo pessoal meu, não necessariamente vocês precisam concordar com isso, eu estou jogando aqui para ver a opinião de vocês Inclusive é com relação a essa leve mudança que teve na palheta de cor dos personagens Porque quando a gente pensa em cor, a gente pensa em azul, a gente pensa em Sub-Zero Quando a gente pensa em amarelo, a gente pensa no Scorpion Quando a gente pensa em preto, a gente pensa no Noob Saibot A gente vai lembrando das cores principais dos personagens com relação ao gameplay e tudo mais É mais fácil você encontrar eles na tela, o Scorpion sempre foi totalmente amarelo Ele sempre teve aquele uniforme onde a cor predominante dele era o amarelo E se você for parar para notar, ele tem esses detalhes em vermelho Mas na minha opinião os detalhes em vermelho começam a chamar mais atenção do que o próprio amarelo Se não fosse a máscara em cima dele, você já começaria a confundir Tipo, porra, esse aí é o Scorpion? Tanto que eu bati o olho na hora e falei Cara, quem é esse personagem? Aí eu olhei a máscara e falei Porra, é o Scorpion Então não foi um negócio automático como era das outras vezes Não que isso seja ruim, isso daí é só um outro ponto de vista com relação ao design do personagem A gente ainda tem que ver como é que ele vai se portar durante o gameplay Pode ser que isso daí não afete em nada Porém as cores são muito importantes quando você está fazendo o desenvolvimento de um personagem A identidade visual dele é muito importante E eu acho que isso daí é uma das principais mudanças que tiveram com relação ao personagem dos últimos anos Também mudaram a máscara dele A gente pode ver que o design ainda está bem diferente A curvatura está diferente Não tem mais aquele estilo característico que tinha antes Agora é uma máscara um pouco mais fechada Não sei explicar Também está um pouco diferente E também tem a questão dos metais Os metais dos lados eu acho que poderiam ter mantido na questão da roupa Do couro, da roupa mais puxando para o amarelo Aquele marrom meio amarelado Eu acho que eles não... Não sei Não sei se descaracteriza um pouco o personagem com relação a isso Ele está parecendo um pouco menos ninja, na minha opinião Não sei se vocês concordam com isso justamente para isso Que eu estou fazendo esse vídeo justamente para a gente conversar sobre Trocar aquela ideia marota Sem, ó, respeito dos comentários aqui Que senão eu vou banir, não tenho saco para isso Tá bom? Mas eu queria saber a opinião de vocês Porque é algo que eu acho interessante a gente conversar Uma vez que agora vai ter a revelação dos outros personagens Provavelmente vão mostrar coisas novas Eu acho que é legal a gente conversar sobre isso Vocês acham que essas mudanças são válidas para o personagem? Ou vocês acham que eles deviam ter mantido no amarelo? Eu acho que ele está da hora Só não está me lembrando muito o Scorpion Que eu tenho na minha cabeça como personagem Então assim, não necessariamente eu gostei nem desgostei Eu acho que eu preciso ver o gameplay Porque as cores, a movimentação, a roupa É algo muito importante durante o gameplay Principalmente num jogo de luta Onde você tem que estar atento com os menores detalhes Quando o cara vai fazer um movimento X Você tem que lembrar daquele movimento Desviar, bloquear Em cima, embaixo, no meio Existem N coisas que influenciam E a cor é uma delas com certeza absoluta Também temos que ver a relação com as partículas Melho, tem um monte de coisa que a gente vê ainda Isso daqui é uma opinião que eu formei Quando eu vi essa primeira foto Me causou essa estranheza inicial de falar Cara, quem é esse personagem? Não sei se eu estou olhando para um personagem Que eu estou acostumado a olhar Mas isso também envolve a questão da inovação Os caras querem mudar um pouco o personagem Eu acho que eles estão certos em fazer isso Eles têm que trazer coisas novas Ideias novas para colocar Uma coisa também que eu achei bem legal É que um fã colocou como seria Essa roupa totalmente amarela Vocês estão vendo aí na tela agora E eu, na minha opinião Funciona muito melhor do que com esses detalhes vermelhos Eu acho que funcionaria muito melhor Eu olharia para isso e falaria Caralho, é o Scorpion Beleza, já bateria o olho e saberia que é o Scorpion Só que eu ainda não gosto desses metais Eu acho que o perfeito seria o amarelo Com o couro dos lados Na caneleira dele e etc E também sabemos que vamos ter A skin clássica do Mortal Kombat Não sabemos se será um multiverso Ou se será só uma troca de skin Mas a gente sabe que ela vai existir Até porque ela apareceu no trailer inicial Engraçado é que Isso é uma coisa que eu estava conversando Com os amigos meus No primeiro trailer que saiu de Mortal Kombat Aquele trailer lá Que tem aquela música que ninguém gostou Que inclusive eu vi um vídeo De um cara que botou a música original Do Mortal Kombat Aquela Então Eu espero que vocês tenham entendido Com isso que eu estou falando Mas Caralho, isso foi horrível Mas aquela música Dentro daquele trailer Funcionava muito melhor E enquanto está rolando Aquele trailer Aparece o Scorpion Com essa roupa Que a gente está vendo agora Na totalidade A vermelha Com essa amarela Com a vermelha Só que Parecia que ela estava manchada de sangue Eu não sei se tinha sido Só impressão minha Mas eu achava que era A roupa amarela dele Com sangue E não necessariamente Agora a gente está vendo Que a roupa tem esses detalhes Em vermelho mesmo Que tem esses panos em vermelho Por baixo Em cima Embaixo da parte do Do cinturão dele E etc Tá? Coloque aqui nos comentários Gostaria de saber a opinião de vocês Com relação a isso Se vocês estão ansiosos Se vocês querem ver Porque pra mim agora Se eles mudaram a cor A palita de cor do Scorpion Eu quero ver o que eles vão fazer Com o Sub-Zero Tinham cores proeminentes Que pode ser que eles coloquem Umas cores secundárias No meio do caminho Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Não esquece de se inscrever no canal Se você não estiver inscrito ainda Deixa aquele like Pra ajudar na divulgação Divulga esse vídeo Pra um amigo de vocês Que curta Mortal Kombat Pra ajudar Pra dar aquela força Se vê no próximo vídeo Valeu, falou Ativa o sininho Até a próxima Fui!